Oi, pessoal, tudo bem? Olha aí a prosa com o Bertaglia. A prosa com o Bertaglia é que cada dia a mais traz aqui os convidados que têm vontade, a gana de compartilhar o conhecimento. Eu sempre digo que o conhecimento não pode ser retiro. O conhecimento, nós temos... Aliás, ele só tem importância quando a gente compartilha o conhecimento. E o tema de hoje vai ser indicadores de performance para pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas apresentam características organizacionais e de desempenho que as tornam, de certa forma, diferentes das grandes empresas. Contudo, nem por isso se pode negligenciar o importante papel dos sistemas de avaliação e medição de desempenho para qualquer tipo de empresa ou forma de gestão. Nos últimos tempos, eu tenho notado que os gerentes, os líderes, os gestores, os empreendedores, eles se tornaram mais interessados em melhorar a abordagem para a mensuração do desempenho das suas empresas. Isso é muito interessante, porque com a competição mais acirrada e a facilidade na coleta de dados, nós sempre falamos aí da facilidade que se tem o acesso aos dados, e a disponibilização, então, da informação, os indicadores, os meninos indicadores passaram a ter uma prioridade para aqueles que querem realmente conduzir os seus negócios de uma forma, eu chamaria aqui, de mais profissional. contudo, nota-se que ainda há uma orientação muito forte para as medições financeiras. Isso não está equivocado, não está errado, mas existem outras fontes que também são valiosas e que podem melhorar o planejamento, o controle da organização. E para refletir e prosear comigo sobre esse assunto, eu vou chamar aqui, porque eu tenho um privilégio enorme de conversar com ele, porque é meu amigo há muito tempo, a gente se conheceu lá na HP, é o meu amigo Guilherme Menezes. Olha aí, pessoal, que bacana, que legal, o Guilherme Menezes aqui presente na Prosa Combertaga, o Guilherme que eu conheço há bastante tempo, desde a época lá da HP, bons tempos aqui. Na verdade, Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo. Petalha, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui no teu canal, YouTube, a gente realmente se conhece há muito tempo, realmente é um prazer estar conversando com você sobre esse assunto que sempre me interessou, que são os indicadores de performance. Você, como eu, a gente sempre trabalhou nas 500 maiores empresas do Brasil, vendendo para elas, consumindo o que elas faziam, e ficamos muito tempo restritos a esse universo de 500 mil empresas. Mas quando eu saí da vida corporativa, em 2017, eu vi que no Brasil tem mais de 18 milhões de CNPJs. E esses 18 milhões de CNPJs, a taxa de sucesso deles não é muito boa, nunca foi, muitas empresas quebram, etc. E eu comecei a pensar, será que dá para mostrar para esse pessoal como é que se conduz uma empresa em termos de indicadores de desempenho? E lancei esse desafio para mim, e é o que eu venho fazendo desde 2017, e está sendo uma coisa muito interessante. Agora, uma das perguntas que você me fez é por que usar indicadores de desempenho? Eu vou inverter um pouco essa pergunta e dizer o seguinte, para que usar indicadores de desempenho no Brasil? A gente sabe que o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo, sempre foi, e isso tem uma razão de ser. Quando a gente começou a política de industrialização do país na década de 1940, o objetivo, o driver disso tudo era substituir importações. Então, a gente foi atrás da substituição de importações e levamos esse imenso mercado consumidor do Brasil para várias empresas. E essas empresas foram desenvolvendo os seus ecossistemas. Isso teve um lado legal, gerou muito emprego, gerou muito consumo, mas teve um outro lado não muito legal, que a maior parte das empresas começaram a correr atrás de subsídios, de incentivos, e começaram a criar alguns nichos de mercado e os seus ecossistemas. Então, foi a minha conclusão e de muita gente. O Brasil nunca foi uma economia de mercado. O empresário brasileiro nunca aprendeu a competir, a concorrer como se faz nas verdadeiras economias de mercado. Então, para que usar indicadores de desempenho no Brasil? Essa coisa sempre ficou na minha cabeça. Eu disse, não precisa, basta você correr atrás dos subsídios, estar perto do pessoal do poder, ser uma daquelas empresas escolhidas para receber os incentivos, e o teu ecossistema, os teus fornecedores vão atrás. Nós tivemos um momento, em 1989, que tentaram romper isso, que foi o governo lá do Collor, que quebrou um monte de empresas. Mas depois os grupos se organizaram novamente e a pergunta continuou, para que usar indicadores de desempenho? Então, o que a gente observou nos últimos anos? A partir de 2014 para cá, todo mundo sabe, o Brasil entrou numa rota de caída muito violenta em termos de PIB, em termos de crescimento. Por quê? Porque o dinheiro para os subsídios acabaram. A gente viu que a nossa conta fiscal ficou grande demais e simplesmente não havia mais dinheiro para botar subsídio em lugar nenhum, seja empresa grande ou pequena. Empresa grande é que nem rico, né? Durante a inflação, o rico não sofre, ele ganha mais dinheiro. A empresa grande também não sofre, mas empresas pequenas correm o risco de quebrarem, de serem compradas por um preço bem aviltante, ou se tornarem relevantes, etc. Aí nós começamos a tentar consertar isso em 2019, quer dizer, tem que pagar essa conta fiscal. Aí começou a surgir uma luzinha aqui na minha cabeça. Diz assim, ok, o Brasil vai abrir a economia, né? É o que o governo vinha dizendo. Nós não temos mais como não interagir com o resto do mundo. Nós vamos ter que comprar e vender como o resto do mundo faz, né? Entre países e etc. E aí começou essa abertura da economia e começou uma grande ameaça para as pequenas e médias empresas também, e para as microempresas, que é eu não sei competir, eu não sei como se compete, porque eu nunca estive numa economia de mercado. Como é que eu faço isso então, né? Bom, fizemos um acordo lá com a comunidade europeia. Quando ele começou a trazer alguns resultados, né? Vai ter, não vai ter, abre um monte de acordos por aí, aí o que estava ruim ficou pior, né? Veio a pandemia no início de 2020. Então, sempre as coisas podem ficar um pouco piores e a gente tem que estar atento a isso, né? Então, os empresários que estavam preocupados com uma abertura que poderia quebrar o negócio deles, né? Você imagina um cara que faz para-choques, sei lá, na França, em algum lugar assim, ou qualquer tipo de produto, né? Ele vem competir aqui na região que nós estamos, de Campinas, né? E vê que os preços são muito altos, que os impostos são muito altos, que a tecnologia é muito ruim. É muito fácil ele acabar com aquela concorrência, né? Então, além disso, com a pandemia, o que a gente falava, sei lá, a partir de 2014, sobre transformação digital, você lembra disso? As empresas diziam assim, ah, um dia eu vou ter um canal de vendas no mercado livre. Um dia eu vou fazer alguma coisa em termos de e-commerce, né? Eles foram atropelados e tiveram que fazer o que eu chamo de uma transformação digital acelerada. Então, além de ter essa ameaça da abertura da economia, nós começamos a ver também que o que não era prioritário para os... Nem para os grandes empresários, né? Não era nem um pouco prioritário para os pequenos e livres, porque eles nem sabiam o que era isso. Mal é mal, o cara tinha um canal anunciar uns produtinhos lá no WhatsApp, alguma coisa assim. Só que isso aí veio de roldão e atropelou. Então, durante o ano de 2020, essa ameaça da abertura da economia parou um pouquinho, veio uma outra ameaça, que é da transformação digital. E aí eu comecei a pensar, bom, agora sim não é mais para que usar, é por que usar, né? Agora sim, os pequenos e médios empresários, eventualmente até os micro empresários, vão ter que aprender como é que se compete numa economia de mercado e muito mais focada no mundo digital, né? As lojas físicas não vão continuar do jeito que elas eram, né? A prioridade não é mais loja física, é loja digital. Como é que você faz tudo isso, né? Bom, então na minha pesquisa eu comecei a tentar entender como é que se faz nas grandes economias de mercado. Eu estava lá em 2018, 2019, depois em 2020 a gente começou a receber mais pressão por causa da pandemia, né? E tem alguns indicadores, como você falou bem no início, são fundamentais, né? A empresa é competitiva quando ela tem uma performance financeira adequada. E o que é isso? Quando ela remunera o capital que foi investido pelos seus acionistas, investidores, proprietários, etc. Se o cara está botando o dinheiro na empresa dele, ele não consegue mais ter subsídios, não consegue mais sonegar do jeito que sonegaram, etc. Esse retorno vai ter que ir de onde, né? Da inovação, da competitividade. Como é que se mede a competitividade numa empresa, não importa o porte dela, né? Existem cerca de oito a nove indicadores que todo mundo tem que estar atento, porque a maior parte deles é financeiro, né? Por exemplo, um dos maiores, um dos principais indicadores que é usado por todos os grandes investidores é a margem bruta. Por que a margem bruta é muito importante? Nos Estados Unidos tem que estar em torno de 40%. A margem bruta vem do que sobra de dinheiro depois que você pagou os seus custos dos produtos vendidos. Então, e aqui um parênteses, né? O pequeno e médio empresário, isso aprendido um grande empresário, ele tem no mínimo que entender de contabilidade, tanto quanto o contador dele entende, né? Você sabe que os pequenos e médios empresários não têm controller, né? Não têm controladoria, eles têm um contador. E os nossos contadores também, assim, nunca se preocuparam muito com competitividade, né? Então, a gente precisa ensinar essa linguagem para os donos. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo com você, Guilherme, e eu queria puxar dois tópicos aqui. Primeiro, a quantidade de CNPJs que tem no país. Você falou de 18 milhões, é um número grandioso, né? E você fez uma leitura evolutiva da perspectiva do país, né? É bastante interessante. E esse ponto que você trouxe agora é um ponto realmente que o... E eu tenho falado aqui de microempresas, pequenas empresas, das PMEs, mas eu nunca toquei nesse assunto que você falou agora. A grande dependência é que as pequenas e médias empresas têm de contadores, né? Ou seja, você já tocou no indicador aí, que é a margem bruta, extremamente interessante, e normalmente o empresário, ele não tem o conhecimento dos indicadores que ele deveria ter. Ou seja, ele joga tudo na mão do contador e deixa para o contador resolver, mas o contador, o que ele faz? São os cálculos, são as contas que você precisa pagar, mas muito mais para você fugir de uma multa ou coisa desse tipo. Ou seja, eu tenho que estar consistente com a parte fiscal, mas não necessariamente eu vou ter um contador que olhe pela perspectiva de negócio, até porque ele não pensa assim, né, Guilherme? Qual que é a sua visão antes de você entrar nos outros indicadores que você tem aí? Olha, o contador, assim como a contabilidade, ela olha para o passado da empresa, né? Normalmente você faz os relatórios anuais uma vez por ano, porque é obrigado a fazer e seguir naquela legislação. Então, sempre que você fala em dado contábil, você está olhando pelo retrovisor, alguma coisa que já aconteceu. e você olha para alguma coisa que já aconteceu é apenas para cumprir legislação. Então, o trabalho do contador não é olhar para frente, projetar o futuro da empresa, deixar ela ser competitiva, é olhar para o passado e dizer, ok, você seguiu a lei, o fisco não vem atrás de você, está tudo certinho aqui. Então, a controladoria das grandes empresas é um pouco diferente. Ele tem que, você sabe disso, ele tem que olhar um pouco para frente, né? Daí é que vieram as grandes ferramentas de business intelligence, analytics, software de gestão empresarial, etc. Mas nos pequenos empresários isso não acontece. E o contador que deveria orientar os pequenos e micro empresários a olhar para frente, a projetar o seu futuro, eles não têm conhecimento para fazer isso e muito menos ferramenta, né? Então, olha só que confusão. A gente tem a abertura da economia e vai acontecer, não tem jeito. Saindo dessa crise da pandemia agora, em 2021, os nossos ministros já estão dizendo não tem jeito. Para apagar esse buraco fiscal que estava grande, que ficou enorme, nós vamos ter que abrir a economia sim. Além disso, ensinar tanto os empresários como os contadores que eles precisam fazer uma transformação digital fica um desafio monstruoso. só que desafio é oportunidade. É oportunidade para quem está atento, seja do lado dos fornecedores de soluções, consultorias, etc., quanto dos próprios empresários, né? Então, mudar a cabeça dos contadores é fácil? Não é. Mas eu estou interagindo com vários aqui já na nossa região de Campinas e eles estão atentos. Eu disse assim, ok, a profissão de contador pode ser que acabe. É uma das que está listada lá, das que vai acabar, vai ser substituída para um robozinho de software e pronto, não precisa nada além disso. Então, a menos que eles aprendam a orientar os seus clientes a serem mais competitivos, e isso é em cima de indicadores, eles provavelmente vão perder o emprego, né? Vai ficar muito esquisito. Vai ser tudo software. Já tem muito software que faz toda essa parte contábil sozinho, né? Então, voltando, para que usar e por que usar, eu comecei esse movimento de tentar mostrar como é que é uma empresa se torna, como é que uma empresa pode se tornar competitiva em cima de indicadores, né? Então, o primeiro indicador é a margem bruta. Isso é óbvio, porque se a margem bruta for alta, nós estávamos dizendo aí tudo de 40%, sobra dinheiro para você pagar as despesas operacionais, sobra dinheiro para pagar as despesas financeiras, sobra dinheiro para pagar as taxas e ainda sobra algum lucro, né? Não sei se você concorda com essa visão. Não, não, eu concordo, Guilherme. Só tem um detalhezinho, meu amigo, quando a prosa está boa, ela passa muito rápido, ela voa. E nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da prosa. Eu estou vendo que você está com uma cara de espantado aí, mas é verdade, nós terminamos aqui o primeiro tempo da prosa e eu queria combinar com você o seguinte, no segundo tempo da prosa, porque eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham aqui, elas querem ouvir de você mais indicadores, ou seja, você falou da margem bruta, e tem os outros que você vai comentar seguramente aí, não, no segundo bloco. Podemos fazer isso, Guilherme? Vamos para o segundo bloco e a gente já volta, toma uma aguinha aí. Vamos lá? Vamos embora, vamos lá. Guilherme, que legal, meu amigo. Olha, essa prosa aqui está muito fantástica. Eu gostei de alguns pontos que você levantou aí, que são pontos muito bacanas para orientar o pessoal que acompanha a gente por aqui. Guilherme, eu queria explorar agora nesse segundo bloco aqui contigo, os indicadores. Eu sou um gestor aqui, viu, Guilherme? Não tem muito jeito, não. Eu quero parar sempre naquele tempo, então, me desculpe aí se de vez em quando dou uma interrompida em você, tá ok? Então, vamos em frente, a bola é sua aí. Ok, Bertalha. Além da margem bruta, que é um indicador bastante importante, a gente tem que olhar o giro do estoque, né? Você sabe que o giro do estoque está dizendo o quão eficiente você está sendo em comprar e vender os seus produtos ou serviços, né? E quando a gente volta a falar de contador, de olhar pelo retrovisor e lembra que os inventários são feitos apenas uma vez por ano para cumprir legislação e tem empresas que ficam 5, 10 anos sem fazer inventário, a pergunta que eu sempre fiz é o seguinte, ué, se você não faz o inventário, como é que você calcula o preço de venda do teu produto, do teu serviço, né? E mais do que isso, como é que você sabe o que está sendo vendido se você não tem relatórios que mostram o giro do estoque, né? O giro do estoque você sabe muito bem como é que se calcula, mas ele vai te dizer se você tem produtos que estão se tornando obsoletos, se tem produtos que vendem mais e estão tendo escassez, então o giro do estoque é um outro indicador muito importante, mas o giro do estoque ele vem junto com uma metodologia de fazer inventário que não pode ser aquela metodologia do inventário periódico que a gente faz só para atender a legislação, ela tem que ser um inventário permanente e para fazer um inventário permanente você precisa de ferramentas de software, você precisa de ter um software de gestão integrado no mínimo que ponham todas as informações num banco de dados único e que aí sim você consiga fazer aquele inventário a cada vez que entra uma nota fiscal de compra. Isso é muito comum em softwares de gestão de grandes empresas, mas está começando a ser comum para as pequenas e médias empresas também. Cada vez que você compra produto, primeiro você precisa saber comprar, no momento que você compra e importa aquelas notas fiscais, os teus custos, o teu preço do fornecedor começa a ser atualizado e aí é arte de saber comprar, mas o custo também começa a ser atualizado. Custo é custo direto e indireto, despesa direto e indireto, faixa etc. Isso é que vai te dar o custo de venda com os markups que você quiser. Se você fizer uma vez por ano isso, olhando pelo retrovisor da contabilidade, como é que você vai ser competitivo? Então, primeiro, além da margem bruta, o giro do estoque é extremamente importante, mas ele tem que estar atrelado com uma ferramenta de gestão empresarial, que é software, que vai rastrear todas as suas atividades transacionais dentro do momento que você faz o orçamento até a hora que você entrega o produto e serviço, coloque tudo isso num banco de dados único para que você consiga pinçar dali os indicadores. Então, o giro do estoque, para mim, é um dos outros bastante importantes que a gente tem que estar bastante atento. Outra coisa, despesas operacionais. A gente não presta muita atenção nisso, mas despesas operacionais é o que você gasta para vender, colocar no mercado aquele teu produto ou serviço. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você está numa despesa operacional acima de 80% do teu lucro, etc., é um negócio que não faz muito sentido. Então, esses indicadores todos, estão cerca de oito, eles vão tentar chegar no que é o mais importante, que é o retorno sobre patrimônio líquido. Quer dizer, quanto que você, investidor, está tendo de retorno que você investiu na sua empresa. Como é que você vai saber isso se você olha só pelo retrovisor, você não consegue olhar para frente? Como é que se olha para frente? Se você tem softwares, ferramentas que consigam te dar essas informações em tempo real, você consegue trabalhar com uma técnica que algumas, algumas analistas chamam de plano de contas da tesouraria, que é diferente do plano de contas da contabilidade. O plano de contas da contabilidade é para seguir a legislação e para você ver o passado que aconteceu. O plano de contas da tesouraria não está amarrado por nenhuma legislação. Então, você cria planos de contas que te ajudem a fazer o quê? Projetar o fluxo de caixa futuro da tua empresa. Qual é o valor da empresa? O valor da empresa não é o que ela tem estocado, não é o que ela tem de recebíveis, é a capacidade dela de gerar fluxo de caixa futuro. Para fazer isso, você tem que ter ferramentas de software que permitam administrar a empresa em tempo real, um banco de dados único que tenha todas as informações confiáveis lá e, principalmente, você precisa aprender a competir. É assim que se compete no mundo lá fora. Não é correndo atrás de subsídios e sonegações de impostos, porque a gente sabe que os impostos estão muito caros, mas você não pode correr atrás só disso. Eu não sei se eu consegui te explicar mais ou menos como é que a tecnologia se emaranha nessa nossa metodologia, mas o importante é que o empresário brasileiro, principalmente o pequeno e o médio, ele entenda que ele tem que olhar para o futuro, futuro é fluxo de caixa futuro, fluxo de caixa futuro é um plano de contas da tesouraria, não da contabilidade, são ferramentas de software que conseguem fazer essa integração de todas as transações e principalmente ele saber que na hora que o mercado se abrir, alguma coisa pode acontecer com ele, ele pode simplesmente quebrar, como quebraram várias empresas de 1989, chegar alguém aqui e comprar a empresa dele por um preço irrisório, por quê? Porque ele não sabe quanto vale a empresa dele, mas as pessoas que viram de fora sabem como se faz essa conta. Ou o pior de tudo, ele se tornar irrelevante, deixa esse cara lá em Campinas, Vinhedo, Itativo, fazendo o para-choque dele que eu não quero nem saber. Eu vou usar o meu aqui. Não sei se eu consegui te passar essa visão, se você quer fazer algum comentário. Guilherme, o ponto aqui é, eu cheguei a fazer algum valuation de empresa, usando logicamente alguns outros especialistas, principalmente na parte financeira, até porque o meu background, o meu conhecimento, ele é muito mais voltado para pré-estratégia, supply chain, tecnologia e vendas. Logicamente, você tem que se reunir com pessoas para poder compor aí o ponto. E algumas dessas empresas, e isso encaixa exatamente no que você está falando, elas não tinham sequer uma visão de quanto elas poderiam valer ou quanto alguém poderia pagar pela empresa, até porque usavam o conceito que você está falando e tudo que você perguntava de finanças, tem finanças, eu tenho que falar com o meu contador, tudo era o contador, ou seja, aparentemente, essas empresas, eles tinham um grau de dependência muito grande daquele que fazia o que é mais importante para a empresa, ou seja, a parte financeira. Tudo bem que ele está olhando pelo retrovisor, mas qual é a condição, qual é o aparato que eu imponho na minha estratégia financeira de usar esse cara que conhece o passado, mas que me ajude a projetar o futuro. Aliás, você foi muito feliz quando você fez o comentário de que o contador, aliás, mais uma, o contador é uma função que vai desaparecer, até porque os botes da vida, o robô, a inteligência artificial está vindo de uma forma pesada, e aí, Guilherme, eu agradeço a sua contribuição nesse aspecto, até porque uma das coisas que eu gosto de trazer aqui para o Prosa com a Itália é exatamente uma reflexão voltada ao que eu vou ser quando eu crescer, ou melhor, deixa eu reprasear, o que eu vou fazer no meu futuro? E isso vale, eu não estou falando aqui só de executivos, não, eu estou falando de pessoas que trabalham no chão de fábrica, no chão de depósito, médicos, professores, como é que a gente se reinventa, né, Guilherme? Eu acho que esse é um ponto. Tudo bem que a conversa aqui é sobre indicadores, você trouxe alguns indicadores importantes aí, logicamente, nós não vamos barrer todos aqui, mas a ideia é que a empresa, a nossa ideia aqui é trazer para as pessoas que estão nos assistindo a reflexão do que é importante, empreender vai além de fazer aquilo que eu sei fazer, né, ou seja, eu sou um vendedor, então vou montar uma empresa de vendas, mas tem todo o restante, ou então eu invento um produto, eu vou produzir aquele produto, mas não sem vender, né, ou então eu sou um cara financeiro que não tem visão de vendas e cai entre nós, pode parecer balela isso que eu estou falando, mas não é, é o que acontece no mercado, então, as pessoas são assim, a orientação aqui, né, você já deixou nas entrelinhas, reúna pessoas ao seu redor, né, que tenham as competências necessárias para te apoiar, para te ajudar, esse é o caminho, isso já dizia o nosso querido Bill Gates, né, com certeza, então, essas coisas são importantes e ela não vai te diminuir, muito mais, muito pelo contrário, ela vai te aumentar, né, tem mais algum indicador que você gostaria de comentar aí, Guilherme? Não, tem um comentário que eu queria fazer em cima do que você falou, né, que são, você precisa, né, qual é o profissional que essas pequenas e médias empresas estão precisando hoje para conseguir, né, competir e lidar com esses indicadores? Eu estou descobrindo uns negócios incríveis, você não precisa ter uma pessoa que tenha um PHD em Harvard, nem que seja muito, até pelo contrário, um curso superior. Hoje, para você lidar com analytics, que é o mercado que eu estou, você precisa ter pessoas, né, que consigam e gostem de mexer com números, porque esses indicadores, eles estão prontos, o que eu preciso é ter uma ferramenta de software integrada, que eu consiga pinçar lá esses indicadores, e muitos softwares já vêm, que estão prontos, né, e eu descobri o seguinte, se o empresário coloca uma ou duas pessoas que saibam lidar com planilhas eletrônicas, né, que quase todo mundo sabe, e ensina para ele o que é indicador, ele vai estar muito melhor servido do que ter uma equipe de consultores ou contadores. Claro que ele precisa treinar essas pessoas, eu tenho um workshop que eu treino, eu chamo de garotada porque é mesmo, né, a gente já está meio velho, ou se você pega um garoto vinte e poucos anos, trinta e poucos anos, né, que gosta de mexer em planilha e diz para ele o que são indicadores de desempenho, acabou, ele vai fazer tudo o que a empresa precisa fazer. Então, as profissões realmente estão se renovando, estão reinventando, e não necessariamente você precisa ter um curso superior ou ser um megastar da USP ou de Harvard para poder lidar com indicadores de desempenho. Eu estou descobrindo isso na prática, Bertalha, e está muito legal, viu, uma coisa bem interessante. Olha só que bacana, Guilherme, acho que são pontos que, e são coisas nacionais, práticas, como você mesmo falou, ou seja, que apoiam as pessoas, auxiliam as pessoas, porque nós temos que ter o pé no chão. Nós voamos muito, né, em alguns momentos, eu vejo aí algumas condições de mercado, principalmente sobre conversa do mundo 4.0, indústria 4.0, eu estou tentando, eu vou dar curso sobre isso e o objetivo dos cursos que eu quero trazer é muito mais uma orientação híbrida, né, ou seja, você tem que ter o conhecimento, é importante sonhar, pensar no robô, na tecnologia, mas, ao mesmo tempo, o que é que eu devo fazer? Tudo aquilo que se fala, né, é o que deve ser feito? Não necessariamente. Então, tem algumas coisas aqui que são importantes a gente puxar para o lado prático, né, para o lado da experiência. Aliás, essa fusão, essa união, né, Guilherme, essa junção do lado prático com a teoria, né, a experiência com a teoria, a juventude, com quem já viveu muita coisa, ele é muito importante, né, a gente chama isso até de diferença de gerações. Eu fiz um trabalho há algum tempo atrás em uma empresa onde eu encontrei claramente esse problema de cultura, né, então, o problema não estava em montar a estratégia que eles queriam fazer lá e o projeto que eles queriam fazer. O problema era juntar a experiência com a velocidade e agilidade de pensamento, né, e olhar para o futuro dos jovens, né. Bacana, Guilherme, eu vou dizer para você, meu amigo, nossa prosa aqui foi fantástica, né, batemos um papão, quer falar alguma coisa ainda? Vai em frente. Eu queria dar um último recado aqui, que eu, como eu começo a conversa com meus novos clientes, né, que são esses 18 milhões de CNPJ que não são as 500 maiores empresas. Que é o seguinte, você sabe o que quebra uma empresa? É uma pergunta, né. Bom, a resposta é o seguinte, não é a falta de lucro, é a falta de caixa. Isso é um negócio muito óbvio para quem está no mundo competitivo, mas não muito óbvio para o pequeno e médio empresário, porque ele, às vezes, ele raciocina dessa maneira, poxa, eu estou vendendo cada vez mais, né, minhas vendas estão ótimas, mas não sobra dinheiro no caixa. Está sempre faltando dinheiro, tem que correr atrás de capital de giro. Por quê? Porque falta gestão, porque falta gestão em cima de indicadores, né. Ué, você está vendendo muito, mas o teu preço está correto? Você, né, como é que você faz o seu preço? Como é que você acompanha os produtos que você está vendendo? Você está vendendo um produto correto ou tem, como eu já vi, produto que está há cinco anos no estoque e que não sai, né, porque você não faz uma liquidação, né, uma promoção disso aí. Então, é esse último recado que parece óbvio e é óbvio, né, quer dizer, o que quebra uma empresa não é a falta do lucro contábil, é a falta de caixa. Se você não tem dinheiro no final do mês para pagar as tuas contas, o que adianta você ter tido um lucro contábil fabuloso no ano anterior, né? Só esse último recado. Eu agradeço a você pelo convite, viu, cara? Estou sempre à tua disposição. Guilherme, você é amigo de longa data, um abraço virtual aqui deitativa para você. Eu estou adivinhando para você. Estou devolvendo. Tudo de bom, meu amigo, é infinito e além, né? Isso. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Vida longa e, como é que dizia o Spock lá, vida longa e eterna, vida longa e próspera. Vida longa e próspera. É isso aí, é isso aí. Meu amigo, um abração para você. Tchau, tchau. Obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.